Música Vamos começar aqui com a primeira lua desse garante que eu quero convidar para poder entrar como Ardinhos Música 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 Eu quero apresentar para vocês Ele que bateu 60 quilos tem 1 metros e 69 28 anos da cidade de Diminópolis representando a equipe Matiá Lutim É ele Vamos A EFINIA Música Música Vai pôr aí, pôr aí, pôr aí, pôr aí e pôr aí Eu não tentei, eu não vou dar essa moção Não tenho pressa, não tenho nada de curtir Eu não tenho medo, eu não vou dar essa moção Eu não vou dar essa moção Amém. 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?